Seja muito bem-vindo a mais um vídeo 5S pra você, eu sou o Max Viana e parece que todo mundo deixou passar um grande detalhe que rolou na live de revelação do jogo, mas agora a gente vai ver que detalhe foi esse. Então você que já é inscrito, dá uma bisolhada aí no sininho pra ver se ele já tá ativado. É muito importante você também já deixar o seu like agora, que é pra não esquecer, e mostrar pro YouTube que você tá curtindo o canal, assim ele continua te enviando sempre que tem vídeo novo. Como todo mundo sabe, o evento rolou numa quinta-feira, mas tudo começou no sábado, quando um cara chamado Danish Sied, que é um dos designers da Netherrealms Studios, fez uma postagem no Twitter, dizendo que tava achando incrível ler as mensagens da galera sobre Mortal Kombat 11. E até algumas críticas são totalmente bem-vindas porque elas ajudam eles a desenvolverem o jogo. Bom, até aí tudo bem, sem novidade. Mas o Rebulício começou porque ele continuou esse tweet, dizendo que tá chocado em como ninguém ainda perguntou sobre uma provocação bem sutil que eles colocaram na demo. E segundo ele, as pessoas vão perder a cabeça quando eles revelarem o que é aquilo. Aí pronto né, a galera saiu bizoiando aquela live frame a frame, até que parece que descobriram que parada era essa que ele falou, que até então ninguém tinha visto. Então acabou que isso virou notícia pelos sites e canais do mundo inteiro. E como eu sei que você tá se mordendo de curiosidade pra saber, eu vou explicar. Mas antes, deixa eu te lembrar que agora o YouTube liberou o sistema de membros aqui pro canal. Então se você puder apoiar o canal Virando Membro, é muito fácil. É só clicar nesse botãozinho aqui embaixo escrito Seja Membro, aceitar e pronto. Assim, além de você me incentivar, você vai me ajudar a melhorar a qualidade dos vídeos e de quebra vai receber alguns benefícios exclusivos que eu deixei tudo explicadinho aqui na descrição. Mas se você não tiver condições de virar membro do canal, não tem problema. Você pode contribuir da mesma forma. É só você continuar compartilhando os vídeos no WhatsApp e nas suas redes sociais, por exemplo, que assim você divulga o canal e ajuda ele a crescer. Então podendo ou não virar membro, eu preciso da sua ajuda, tô contando com você e agradeço desde já. Agora, voltando aqui pro assunto do vídeo, parece que aquela provocação que o nosso amiguinho falou no Twitter tá nessa tela de menu aqui, onde a gente tem essas quatro opções. A primeira é Partida Local ou Modo Versus. E é muito importante observar que na imagem tá aparecendo o Kano e a Sônia. Mas até agora o Kano ainda não foi anunciado como um personagem jogável. Então talvez essa imagem queira dizer alguma coisa. Porém, entretanto, todavia, mesmo parecendo que o Kano vai tá no jogo sim, eu ainda não posso afirmar nada aqui antes de uma confirmação oficial. E de preferência a confirmação com K que é pra dar aquela credibilidade. A segunda opção é o Torneio. A famosa Torre Clássica ou Modo Arcade, onde a gente finaliza com os personagens e assiste o encerramento deles. A terceira opção é online, que é onde a gente se encontra pra descer a chinela nos amiguinhos. Aí é literalmente onde o filho chora e a mãe não vê. E o diacho do segredo parece que tá nessa quarta opção aqui. Dando um zoom nessa imagem, pra gente dar uma bisoiada direito, essa imagem se parece muito com esse cenário aqui clássico do Mortal Kombat 1. Na verdade, eu tenho certeza que essa imagem é desse cenário aí. Pode ver que os dois personagens que estão aparecendo é o Kano e o Johnny Cage, exatamente como é no cenário. Inclusive, até a coluna atrás deles aparece na imagem também. Ela só tá num ângulo um pouco diferente, mas é exatamente o mesmo lugar. E o que isso quer dizer? Como eu expliquei no vídeo sobre a crônica, ela quer passar a borracha em toda a história do Mortal Kombat e recomeçar tudo do zero. Inclusive, no final daquele vídeo, eu disse que eu fiquei com uma dúvida sobre até onde a crônica tá querendo reiniciar a história. E parece que isso aqui pode ser a resposta pra essa minha dúvida. Então presta bem atenção agora, porque pode parecer meio confuso, mas faz sentido. E se você entender, você realmente vai perder a cabeça, igual o carinha falou lá no Twitter. Vamos lá. Parece que a crônica tá querendo reiniciar a história lá pro Mortal Kombat 1. Mas não aquele torneio que representa o Mortal Kombat 1, que acontece no Mortal Kombat 9. Eu tô falando do Mortal Kombat 1 mesmo. Aquele lá na primeira linha do tempo. Pelo que eu entendi, ela tá puta com o Raiden, porque ele criou essa segunda linha do tempo e começou a modificar o rumo da história. Então primeiro, ela quer reiniciar essa segunda linha do tempo e depois voltar mais ainda na história. Então ela pode reiniciar o reinício que o Raiden fez. E fazendo isso, ela volta lá pro Mortal Kombat Armageddon, no final da primeira linha do tempo. Mas como aí o Shao Kahn venceu, e foi por isso que o Raiden começou a mudar a história, ela reinicia toda essa primeira linha do tempo e volta lá pra história do Mortal Kombat 1. O primeirão mesmo, aquele clássico de 92. Assim, voltando lá pro começo da primeira linha do tempo, ela pode reescrever o rumo da história do jeito que ela bem entender. E se ficar ruim, é só voltar no tempo e escrever de novo. Eu sei que isso ainda é só uma teoria aqui da minha cabeça, que às vezes é meio maluca. Aliás, às vezes não. Quase sempre, né? Mas se for isso mesmo, eu não sei se seria bom ou ruim. Mas que seria genial isso, sem dúvida. Eu só espero que, pelo amor de Deus, eles não se esqueçam do lance do amuleto. Puta que pariu! Bom, agora voltando a falar sobre poder jogar o MK1 dentro do MK11, isso não seria a primeira vez que acontece. Por exemplo, no tão aclamado Mortal Kombat Shaolin Monkeys, encontrando umas moedas vermelhas na campanha do jogo, desbloqueia o Mortal Kombat 2. E no Mortal Kombat Armageddon, tem a opção de jogar o Mortal Kombat 3 direto lá no menu. Por isso, é bem possível que a gente possa ter o Mortal Kombat 1 agora dentro do Mortal Kombat 11. Mas talvez não seja aquele Mortal Kombat 1 clássico que a gente conhece. É, calma. Eu vou explicar. Mas antes disso, deixa eu falar com você que tá chegando agora aqui no canal. Se esse é o primeiro vídeo meu que você tá assistindo, seja muito bem-vindo. Mas eu te peço pra não se inscrever agora no canal. É, é isso mesmo. Não se inscreve ainda não. Primeiro termina de assistir esse vídeo até o final, e depois assiste mais alguns aqui comigo. Aí dá pra você conhecer um pouco melhor o canal, e decidir se vale realmente a pena se inscrever pra continuar acompanhando os próximos vídeos. Agora, voltando ao assunto, muita gente sabe que uma equipe de programadores amadores, fãs de Mortal Kombat, estavam produzindo o remake do Mortal Kombat 1 e tava ficando muito bacana. Mas a Netherrealm ficou sabendo e barrou os caras de continuarem o projeto. Então, tempo depois, eles entraram em contato com os caras de novo, e disseram pra eles voltarem com o projeto do remake do Mortal Kombat 1, só que agora com a supervisão da Netherrealm. Mas logo em seguida surgiu um rumor de que esse projeto foi descontinuado, porque segundo a Netherrealm, a equipe que tava trabalhando nisso era muito amadora, e não tava entregando bons resultados, levando em consideração o peso do nome Mortal Kombat. Desde então, a gente não ouviu falar mais sobre o caso. Então não só eu, como canais e sites espalhados pelo mundo inteiro, tamo achando que essa desculpa esfarrapada que a Netherrealm deu, de que o projeto foi descontinuado porque a equipe era muito amadora, foi só um migué pra enrolar a gente até eles aparecerem agora com a surpresa desse remake do MK1 dentro do MK11. Se for isso mesmo, eu realmente vou perder a cabeça, porque vai ser tanto grito de alegria aqui, que os meus vizinhos não vão aguentar e literalmente vão vir aqui cortar lá fora. Mas agora eu quero saber a sua opinião, então comenta aí que como sempre eu vou dar uma bisolhada e vou deixar um coraçãozinho pra você saber que eu li o seu. Lembrando que se quiser trocar uma ideia comigo, é só me seguir nas redes sociais. Aqui tá aparecendo o meu vídeo anterior e uma playlist contando toda a história do Mortal Kombat, desde o começo até o final do Mortal Kombat X, pra você entrar agora no Mortal Kombat 11 sabendo tudo sobre a história. Se bem que ela vai ser apagada, né? Mas agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e é nóis!